Olha só, no Vale do Mucuri, olha só a notícia que a gente vai dar aqui. Eu falei semana passada, eu falei no fim de semana, na sexta-feira, que eu pedi a Deus para que isso não acontecesse novamente. Pelo menos não aconteceu no fim de semana, não aconteceu ontem, mas infelizmente voltou a acontecer. O que, Saulo? No Vale do Mucuri, um homem morreu durante uma troca de tiros ocorrida durante uma ação da Polícia Militar. O caso foi registrado no bairro Bela Vista, em Teoflotone. Quem veio falar desse caso para a gente é o repórter Miguel Brás. De novo, Miguel, é a segunda vez que isso acontece em Teoflotone. A gente noticiou na semana passada dois casos parecidos em Nanuki e agora a segunda vez em Teoflotone, somando quatro ocorrências desse tipo no Vale do Mucuri. É verdade, Saulo, notícia muito pesada, viu? Pois o seguinte, é esta ocorrência de acordo com a Polícia Militar, foram pessoas, testemunhas, que entraram em contato com a PM, informando que um homem estava armado e com drogas em uma residência no bairro Bela Vista. Portanto, foi montada uma operação policial e, do lado de fora da casa, a polícia viu dois homens na sala do imóvel. Com isso, a polícia se apresentou, entrou no imóvel e viu alguns materiais relacionados ao tráfico de drogas. A polícia deu ordem à dupla, um dos rapazes obedeceu, só que, de acordo com a Polícia Militar, o outro rapaz de 18 anos se levantou e apontou a arma em direção aos militares. Com isso, um dos policiais atirou contra a Tarique de Jesus Ferreira, de 18 anos. O rapaz foi socorrido para a unidade de pronto atendimento da cidade, mas morreu durante o atendimento. A ocorrência continuou e, dentro do imóvel, a polícia apreendeu vários materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes, arma de fogo e munições. Já o outro rapaz que estava dentro do imóvel foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Consta no boletim de ocorrência que as armas utilizadas pelos policiais envolvidos nesta operação foram recolhidas e todas as providências de polícia judiciária foram adotadas. Este caso ocorreu no bairro Bela Vista, em Teófilo Ottoni. Saulo Bernardo. Uma situação triste, uma situação triste que a gente falou semana passada muito aqui no Balanço Geral. Algo que vem acontecendo em algumas cidades da região. A polícia vai para uma ação, a polícia vai cumprir uma ordem judicial e, quando chega no local, alguém aponta arma para a polícia, alguém atira na polícia e os policiais, então, revidam essa injusta agressão. Muito triste aí, viu? Muito triste mesmo o que anda acontecendo aqui na região leste e também na região nordeste.